Foi banido essa semana um colecionador que tinha mais de um milhão de reais em skins. Ele era dono dessa Karambit 387 e apareceu no Major de Paris 2023 no inventário do Bit da Navi. Além dessa Karambit 387, o Pro Player pegou mais algumas skins emprestadas de um colecionador e o mais bizarro é que esse colecionador foi banido pela Val. Aparentemente está rolando um ban em massa de colecionadores de skins suspeitos. E mais de metade desses bans nós estamos vendo a Valve reverter, cancelar o banimento passado ali alguns dias quando geralmente os colecionadores surtam e criam vários tickets tentando provar que não são scammers, não compraram nada de errado. Ei você, você quer ganhar 5 dólares de graça na sua primeira trade de skins? Então use o skinsmonkey.com, use o link da descrição para ganhar o bônus dessa promoção especial e também 30% de bônus na hora de comprar skins. E aí E aí E aí E aí E aí Mas pois bem, olha só que doideira. Algumas skins do Bit foram emprestadas por esse colecionador, a gente viu a Karambit 387, essa luva também. E aparentemente enquanto alguns dos itens do colecionador estavam no inventário do Bit, outros itens foram banidos. O colecionador em questão é conhecido na comunidade como Tommy387. Esse é o nick dele, ele tinha um inventário de 1 milhão de reais no mínimo, porque não tá tudo calculado certinho aqui no site. E alguns dias atrás foi registrado que o perfil dele da Steam tinha sido banido por Community Band. Na hora eu já sabia se tratar desse colecionador, que eu particularmente já conhecia, simplesmente porque ele tem um dos combos mais insanos de facas. Inclusive um outro colecionador comentou aqui no Twitter que essas eram as duas facas do cara que tinha sido banido, né? A gente sabe que essas facas aqui são muito caras. Além dessa faca que a gente viu no inventário do Bit, o colecionador Tommy também tinha essa Karambit 853. Uma faca também muito bela, a gente pode ver quase 100% de azul. Consta ainda no inventário dele uma outra faca Blue Jam, é uma Karambit 269. Ele é um dos Reis Blue Jams praticamente. Como se não fosse o bastante, ainda tem um iBuyPower holográfico no inventário dele, como a gente vê aqui em destaque. E cara, eu vou checar agora, mas eu tenho quase certeza que o ban dele foi revertido. Foi uma das pessoas que foram banidas e acabou conseguindo recuperar os itens. Eu vou usar uma funçãozinha aqui pra checar o banimento de uma Steam, né? Pra ver se tem ou não algum banimento registrado agora na conta dele. E o site conseguiu detectar que não tem mais banimentos. Então ainda bem que esse colecionador conseguiu recuperar a conta e reverter esse Community Ban. E mano, parece que muita gente tá sendo banida. Eu fiz um vídeo alguns dias atrás sobre esse assunto. Todo inventário que tem aí, um pouco mais de 100 reais, pinga aqui nesse site quando o inventário é banido. E a gente tá vendo muitos inventários na direita sendo desbanidos. Então parece que tá rolando um erro em massa por parte da Valve. Parece que ele tinha emprestado mais algumas skins ainda pro Beat, tá? Eu chequei o histórico dessa faca e foi o Tommy que emprestou ela também pro propler da Navi. O cara é carregado, ele tem um inventário aí que passa de um milhão de reais, fácil, tá? Essa Dragon Lore também saiu do inventário do Tommy, foi parar no inventário do Beat e participou do Major. Então assim, estamos vendo quatro skins da High Tears que esse colecionador tinha mandado pro Beat. E aí, enquanto as skins estavam aqui, por coincidência ou não, o inventário dele foi banido e o banimento durou alguns dias. E olha, o inventário dele não tá público no momento, mas eu cacei o histórico mais recente. Ele tinha várias Dragon Lores. Ele tinha o Eye by Power que a gente viu ali, né? E aqui tá bugado. Ele tava realmente com essas duas facas Blue Jams. Além disso, tinha no inventário essas luvas Vice, muito lindas, Minimal Air. Tinha mais uma Dragon Lore rara, né? Que provavelmente é dele. Com dignitas holográficas no scope. O Tommy ainda tinha essa Dragon Lore com um Titan holográfico que eu consegui caçar aqui no inventário dele. Mano, ele tinha a coleção completa de skins Alpe e Dragon Lore. É uma pena o inventário dele estar privado no momento. Eu acho que ele decidiu privar como questão de segurança, porque o caso dele acabou vindo à tona e ficou o público. Mas a gente sabe com certeza que tem esse Eye by Power aqui, que tá no destaque. E a gente sabe com certeza também que ele tinha aí essas faquinhas, né? Estamos falando dessa Carambiche 269, uma faca que pode passar aí fácil de 70 mil dólares no mercado atual. A 853, que tem um valor muito semelhante, porque são facas ranqueadas ali quase que nas mesmas posições, tá? Elas estão entre as cinco melhores facas Blue Jams do CS. É uma doideira sem base. Eu acho que o inventário dele é cheio com 2 milhões de reais. E fico muito feliz que dessa vez os itens não foram banidos, cara. Essas ondas aí de banimento estão me preocupando. Eu, inclusive, tava tomando muito cuidado e vou aumentar cada vez mais o cuidado que eu tomo em relação com as minhas skins. A minha faquinha Blue Jams voltou pro meu inventário, que eu tinha emprestado ela. E vou tomar muito cuidado a partir de agora. Recomendo a todos vocês também tomarem cuidado, galera. Porque a gente quase viu um inventário de 2 milhões de reais desaparecendo da noite pro dia. No mais é isso, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de ativar as notificações pra receber todos os vídeos aí sobre skin de CS que eu posto. Um abraço. Falou.